Música 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 O que é o que é? Tchau, tchau. 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 A pessoa consegue dar uma garrafa com velha para ela. Quando você está fazendo a garrafa? Ela vai vir eu pra dia. A qual está ela? Que? A garrafa. Aqui está tudo morrinho. Aqui está tudo morrinho, dessa pergunta. Então, o que está acontecendo? E vai! Que está acontecendo? Isso é? Não, não, não! Não, não vai. Não, é isso que eu estou fazendo. — Eu não tenho nada. — E aí? — Eu vou deixar lá, dê asco-chitas. — Sim, sacando... — Ei, sacando! Que sacando! — Sair, se você quiser. — Para onde morrgues? Para que morrgues. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?